DJ Piau, a mídia do momento E por ti não sinto mais amor e por isso que vou Ai não me digas que não, que já não me quer Não me digas que não, me quer nunca mais Escuta o meu coração, te peço perdão Ai não me digas que não, que já não me quer Não me digas que não, me quer nunca mais Escuta o meu coração, te peço perdão Ai não me digas que não, que já não me quer Manda-me falar, cara, amando de amor DJ Piau Não vou seguir viagem, não posso te perder Minha felicidade depende de você Por todos esses anos se eu não te dei valor Mereço outra chance pra provar meu amor Primeiro eu repito que você foi infiel Não dá valor ao que eu senti por você Eu te amo, sinto mais amor, é por isso que vou Não me digas que não, já não me quer Não me digas que não, me quer com calma Escuta o meu coração, te peço perdão Não me digas que não, pois sem ti não sou nada Não me digas que não, já não me quer Não me digas que não, me quer com calma Escuta o meu coração, te peço perdão Não me digas que não, pois sem ti não sou nada Hoje, prefiro acreditar que não merecemos adeus Mas que nos separamos para que o destino nos dê um reencontro feliz Você sabe que eu te amo Ah, não me diga que não, já não me quer Não me diga que não, me quer nunca mais Te peço perdão, meu coração, te peço perdão Não me diga que não, pois sem ti não sou nada Não sou nada Não sou nada